E hoje estamos a celebrar 10 anos em que foi realmente estabelecido o regime de aplicação da lei da educação sexual nas escolas, foi a lei número 60 do ano 2009. É verdade, uma lei que tantas vezes comentamos aqui no Vocena TV, pela importância dela para combater muitas das situações que nos entristecem e que aqui se falam. Portanto, é uma lei absolutamente maravilhosa. Aliás, é uma lei que, eu estive a ler a lei, estive a ler o decreto-lei, portanto, aponta vários caminhos para a aplicação da educação sexual nas escolas, consoante estejamos no ensino básico, estejamos no ensino secundário, em ensinos profissionais, mas a questão é outra. É aplicada à lei ou não? Não, não é. Há relatórios a dizer que sim, mas não é aplicada à lei. E é uma pena. Mas em que é que se baseia para nos dizer isto? Reportagens vamos ouvir daqui a pouco na rua e estudos realizados que começam por dizer resultado da aplicação da lei, bom a muito bom, mas depois ouvem-se os comentários e que se diz, não tem nada a ver com sequer o que está na lei. Mas há ou não há educação sexual, nós não podemos generalizar, haverá escolas em que há alguma, mas há ou não há educação sexual nas escolas. Os professores que estão lá em casa agora estão-me a dizer, ah sim senhor, e eu agora vou dizer, diz-se que há e pensa-se que há, pensa-se que há, mas educação sexual não é uma conferência, uma palestra, uma coisa que aconteça, é ajudar a pensar quem está em desenvolvimento. Agora, a sexualidade mete medo a toda a gente e a minha grande vontade de hoje trazer no dia em que a lei faz 10 anos este tema aqui é ajudar a desmistificar o que é a educação sexual e o que é que está na belíssima lei que nós temos de educação sexual nas escolas. A lei, a lei preconiza que sim senhor, seja dada educação sexual nas escolas consoante os graus de ensino, mas que os pais tenham uma palavra a dizer. Naturalmente, tem que participar, tem que estar envolvidos. Os pais podem se opor à educação sexual nas escolas. Vou lhe dar um exemplo, já aconteceu repetidas várias vezes, eu estar a fazer uma apresentação sobre a educação sexual numa escola, porque a escola me convidou, e antes de começar entrar num funcionário a dizer que o aluno tal e tal e tal tem que sair porque os pais não querem estar. E muito bem que decidam. Os pais não se podem admitir da função. Não podem admitir-se. Agora, aquilo que para mim é importante é ajudar a perceber os pais, os avós, o que é isto de uma lei de educação sexual, porque acho que há muitos mitos. Se o Manel permitisse, pedimos à Regi, são uns tópicos que eu selecionei e que o Manel já percebi que também incluiu, para o primeiro ciclo. E se nós olhamos o que é que está na lei indicado para miúdos de 7, 8, 9 anos... Então nós vamos pedir que o nosso realizador coloque esses tópicos justamente naquele plasma enorme para que possamos ver daqui. Exatamente. Portanto, primeiro ciclo. Primeiro ciclo, estamos a falar de crianças com 7, 8, 9 anos. E repare, noção de família, levar um miúdo de 7, 8, 9 anos é refleto disso, não me parece importante. E agora repare o seguinte que está na lei e na sugestão. Proteção do corpo e noção dos limites, dizendo não às aproximações abusivas. Quantas centenas de vezes já dissemos aqui que a melhor forma de combater os abusos sexuais e a pedofilia é treinar as crianças a saber dizer não, perceber o que é que não pertence e de estarmos preparados para dizer não. Portanto, aplicar a lei, introduzir a educação sexual nas escolas e treinar as nossas crianças de 7, 8, 9 anos a fazer isto, eu acho fundamental. Quer ver do segundo ciclo, para crianças de 11, 12 anos, o que é que a lei sugere? Diversidade e respeito, prevenção dos maus-tratos e das aproximações abusivas, dimensão ética da sexualidade humana. Quantas vezes nós aqui referimos casos de adolescentes que namoram e que se agridam imutuamente? Então, ter uma lei que treine desde os 11, 12 anos a perceber que isso está errado, isso não pertence e como é que se diz que não, parece muito fundamental. Portanto, é nesta idade e no âmbito, por exemplo, de uma disciplina ou de um conjunto de disciplinas que evoquem a educação sexual, também se treina ao respeito pelo outro. Claro, isso desenvolve a consciência. Não basta saber, porque se nós perguntarmos, posso bater noutra pessoa? Toda a gente diz que não. Agora a questão é, na verdade, no dia a dia, na prática, num estado emocional alterado, isso acontece? Às vezes acontece. E é com a educação que isso transforma o nosso cérebro. Ah, mas antes do próximo tópico, eu gostava que ouvíssemos... Vamos às imagens da rua, portanto vamos lá ouvir, nomeadamente, jovens, a propósito deste tema.